Evidente que mostra o desprestígio que o ensino público tem diante desse governo. Acho que esse vídeo é importante porque a gente vê que a crise das universidades, mais percebida pela crise da UERJ. Nas universidades, não só na UERJ, nas universidades como um todo, somando as três, em 2011 foi de 1,4%. E o PMDB dizendo que a crise das universidades, o UERJ, o ESO e o ENF, era por causa da crise econômica do Rio de Janeiro. Em 2012, que o orçamento aumentou, o percentual foi para 1,3%. Diminuiu. Tem uma lei estadual, da Constituição Estadual, que garante 6% da receita corrente líquida para a universidade. O governador do Estado, Sérgio Cabral, entrou com uma adim no Supremo para não cumprir a lei de 6% da receita corrente líquida para as universidades. Isso mostra que, na verdade, o governo Cabral e o governo Pesão, eles nunca investiram na universidade como deveriam. Eu acho que tem que garantir a autonomia universitária e garantir mais recursos do orçamento para as universidades.